A grande nuvem de fumaça vista pelos capixabas no final da tarde desse domingo era de um incêndio na serra. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo atingiu uma área da Petrobras dentro do terminal intermodal da serra, o TIMS, na rodovia do contorno. Este homem conta que estava trabalhando perto do local quando o incêndio começou. Quando eu cheguei aqui, estava começando a queimar, os galpões estavam tudo sem queimar ainda. Tinha um monte de barril amarelo, estava vindo queimando tudinho ali. De fora a fora estava vindo queimando. Ainda não se sabe o que causou o fogo, mas o material incendiado é de plástico. Três caminhões do corpo de bombeiros estiveram no local para combater as chamas. E como esse tipo de material é altamente inflamável e estava ventando bastante na hora, o fogo se espalhou na área. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar se havia risco no entorno. A gente está tomando a decisão de antecipar a vinda de um carro-pipa e solicitando também uma equipe de excesso por conta das instalações de elétricas que tem aqui logo depois da seca. Porque se essa fumaça avança e ultrapassa a seca, vai atingir os postes e a rede elétrica. O combate ao incêndio continuou até o escurecer da noite. Não há informações sobre feridos. Uma perícia vai ser feita no local pelos bombeiros para determinar a causa do incêndio.